O brinquedo Pop It está chamando a atenção de crianças e adolescentes. Ele tomou conta, inclusive, nas escolas e, como toda novidade, acabou atraindo olhares curiosos. Segundo psicólogos, esse brinquedo traz mais benefícios do que problemas. A Manuela, de um ano e dez meses, brinca. A Glória, de seis anos, também. E os irmãos Bruno, de cinco, e a Manuela, de nove, adoram. O Pop It virou uma sensação entre todas as idades. De vários formatos, cores, mas com uma missão simples, apertar cada uma das bolinhas. É difícil não encontrar uma criança ou até um adolescente que não tenha mexido num desses. Inclusive, alguns adultos pegam emprestado. Mas o que há por trás desses brinquedos? Ele dá essa sensação de um barulhinho gostoso, né? Tanto o nome do Pop It. Então, quando você ouve esse Pop, vem um quentinho assim, vem um gostoso, vem quase como um abraço. A gente que é adulto consegue muito bem lembrar do nosso papel bolha, né? De ficar apertando os barulhinhos e do quanto isso trazia uma sensação de bem-estar pra gente. E o Pop It é nada mais do que um fura-bolha eterno, né? Ele não para de estourar. Uma sensação de tranquilidade. Na casa da Denise, a chegada do Pop It foi pela internet, nas conversas dos filhos com os amigos da escola. E a mãe encara com naturalidade. Acompanha de perto, que para ela é até um benefício, já que tirou as crianças dos eletrônicos. Estavam muito no celular e televisão, então querendo ou não, acho que também um pouco, trabalha um pouco o sensorial deles, eu acho que isso é bom. E a psicóloga garante, o brinquedo tem sim o seu lado bom para os adeptos do Pop It. A sensação de tranquilizar é uma boa aliada, ainda mais com as turbulências que a pandemia já trouxe para tantos. Ele tem essa função de trazer, acalmar a ansiedade, de auxiliar nesse raciocínio lógico, de fazer com que a criança possa ver que existem recursos para acalmar um pouquinho esse furacão de sentimentos que vem aparecendo com essa pandemia, né? Claro, tudo que é exagerado não faz bem. Então o que a psicóloga dá de recado é não viver na função do brinquedo. Mas como os benefícios são muito maiores, é curtir, apertar, trocar entre os amigos. A própria profissional diz que tem usado nas consultas com as crianças, com bons resultados, já que é um relaxante. A onda do Pop It, então, é para aproveitar mesmo. E as crianças sabem disso, viu? Eu gosto desse e eu gosto desse daqui, desses dois aqui são meus favoritos.